Música Fala aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês gente? Aria Gamer hoje com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, um vídeo incrível aí de Farm Simulator 2018 Então, já ajuda aqui, deixa aquele seu like aí pra ajudar aqui o canal Já se inscreva também pra você não perder vídeos como esse Muito top e fique ligado que hoje sai muito vídeo aqui no canal, velho Sai muito, muito bem, se tem novos jogos que vão lançar aí Que eu vou estar fazendo aqui no canal, que já lançaram também inclusive, né Então hoje eu vou estar falando algumas novidades aí Que veio para o Farm Simulator, que foi a nova atualização, né Que corrigiu algumas coisinhas aí que eu vou estar falando pra vocês já já Então velho, estamos aqui com a nossa coletadeira Mas eu vou fazer uma coisa bem diferente Eu vou comprar tudo em implemento novo, tá ligado? Vamos aqui na loja e vamos vender tudo que a gente tem, ó Vamos começar vendendo aqui, ó Tudo que a gente tem, vamos vender tudo Eu quero vender tudo, vamos vender tudo aqui, ó Vamos ver o que tem mais pra vender Aqui tem essa coletadeira aqui que eu não quero também Vamos vender essa aqui, ó Essa aqui, ó Vamos vender essa aqui também Vamos aqui, não tem mais nada, ó Já acabamos vendendo tudo Vendemos tudo, deixa eu ver se vendemos... É, vendemos tudo Deixa eu ver, vamos confirmar aqui até o final É, vendemos tudo Vamos comprar agora os tratores Primeiro eu vou comprar, né, que é um trator que eu quero comprar muito Que é o de esteira, né, velho? Vamos escolher aqui, ó Vamos comprar 340 mil Aí, compramos Vamos agora comprar 3 tratores Vou comprar 4... não, vou comprar 4 tratores, tá? Agora a gente vai comprar esse aqui da New Holiday O T7, né, se eu não me engano É o T7, isso aí Agora vamos comprar um da Case também Não, é a Case, isso mesmo E também eu quero comprar esse aqui, ó, velho Que é muito top Esse aqui, ó Esse aqui da Faxon Esse aqui é a Faxon Acho que é o nome, só marcar aqui Vamos comprar aqui também Vamos agora pras coletadeiras Vamos pegar aqui a mais fodona Que é a Master Faxon 385 mil Tá bom, tá baratinho Tá baratinho, tá bom Então vamos comprar agora a coisa pra ela na frente Vou comprar essa aqui, ó Tinha 38 mil Vamos comprar tudo Aqui nós vamos comprar tudo Que nós é ostentação Agora os carrinhos, velho Eu vou comprar Como eu vou só de trator Eu vou comprar esse aqui, ó Que é o mais topzera Um tá bom Que só tem uma colheita lá, né Aí, galera Compramos tudo o que a gente queria Olha só Comprei o caminhãozão, né Esse aqui, ó Esse modelo aqui eu acho muito bacana Olha que top Agora vamos começar a carregar lá Tudo pra fazenda São nossos implementos novos, né Aí, ó Nossos implementos boladões Aí, galera Acabei arrumando aqui a configuração, ó Agora ficou bacana Vamos acelerar aqui, então E vamos pegar primeiro É uma coisa que eu tenho que fazer primeiro aqui, ó Eu tenho que vir aqui Deixar o caminhão paradinho aqui, ó Escolher o... Eita, não vendi isso aqui Mas eu tinha vendido isso aqui Calma, mas tá louco Vamos voltar aqui Que eu tinha vendido isso aqui, sim Eu tinha vendido? Eu me lembro que eu tinha vendido Olha, o jogo tá me trolando, velho Isso aí é louco Vou voltar aqui Pra gente vender e colar Porque, pelo que eu me engano Eu tinha vendido, sim, ó Agora Mas eu tô vendo Nossa, tinha quantos Desses aqui? Meu Deus Tinha umas 20 Agora eu vou pegar esse trator aqui, ó E vamos acelerar ele, mano Vou aqui, ó Vamos lá pegar O que a gente vai pegar com isso aqui? A gente vai pegar aquele grandão aqui, ó Aquele coisa de carregar Que usa o... O cultivo, né Isso aqui, ó Vou parar aqui, ó Eita, calma Aí Agora vamos sair pra rua aqui E já vamos levar lá pra direto, né Nem vamos pensar muito Vamos levar lá direto na fazenda já Pra adiantar o serviço Aí, galera Chegamos aqui na fazenda nossa, ó Vamos tá parando aqui Aí Vamos tá parando E vamos lá pegar o próximo Aqui, ó Tamo com o nosso próximo caminhão Que é o... Nosso próximo caminhão Tamo com o nosso próximo trator aqui Que é o Daniel Rollage, né, moleque? O bagulho é bruto demais Muito bruto Vamos pegar aqui a nossa... Aqui o negócio de plantar, ó E vamos também pra lá Eu vou dar um cortezinho Tô dando uns cortezinhos Pra vocês tão vendo Porque senão fica o vídeo Ficar muito longo, entendeu? E eu indo até lá Aí, galera Tamo chegando aqui na fazenda Vamos parar esse trator aqui também, né, velho? Aí, bonita Vamos dar uma rézinha Pra ele ficar bacana aqui, ó Junto com outro parelinho Aí Vamos pra agora o próximo aqui, ó Agora é o da Casey, moleque Olha que trator lindo Você é louco Muito lindo esse trator, hein Eita Fiz cagada aqui, ó Fiz cagada Vamos pegar aqui a... O negócio de plantar Deixa eu dar uma ré Brutona Calma, vai devagar Aqui na ré Bem mansinho Aí será... Aí... Agora sim Vamos acelerar aqui brutamente E lá também Vamos botar toda a fazenda A gente vai arrumar toda a fazenda primeiro Pra depois a gente já começar aí A fazer aquela colheita pequenininha ali E eu já vou começar com as informações aí Da atualização que saiu Que foi uma atualização bem bacana aí Corrigiu algumas coisas E eu vou estar falando tudo pra vocês E também se você não deixou o seu like Já aproveita e extrai o like aí Pra fortalecer aqui o canal E já se inscreva Pra você Não pra nada Que esse vídeo é muito show E todo dia tem vídeo aqui no canal Então não perca E deixe dica aí nos comentários De novos jogos que vocês querem ver Aqui no canal Estamos chegando na fazenda É bem rápido Eu dou aquele cortezinho mais Pra não ficar esse tempinho aí Vocês só assistindo a mesma coisa Mas olha só Aqui é bem pertinho Da... Da... Negócio de comprar, né? A questão aqui da fazenda É muito pertinho Vamos lá... Eita, eita, eita Calma aí Aí vamos parar aqui Aí Vamos pegar o próximo aqui já Esse aqui é muito show, né velho Esse aqui é muito bacana Esse trator aqui Esse trator aqui é muito bacana Aqui, vamos parar aqui Aí Aí, bacana Agora eu vou tá levando lá pra fazenda, galera O nosso... Isso aqui eu acho Se não me engano, cara É de fazer feno Então quando eu acabar aqui lá Eu quero fazer o feno, tá ligado? Pra já poder fazer o feno Então eu já vou levar isso aqui Já pra fazer o feno redondo Porque eu quero ver aí O questão de carregar o feno redondo Agora tu pode carregar o feno redondo Que eu achei muito bacana isso Muito top Bruton, bruton Aqui, ó Dá aquela ré marota Vai devagarzinho Calma Aí Aí, calma Aí, ó Viu? Agora a gente vai carregar A colheitadeira Aqui em cima Tá ligado? Então vai ser muito mais fácil Vamos parar Bem aqui na frente Ó E vamos abrir a caçamba Aqui atrás Aí, agora a gente vai trocar de veículo aqui, ó Olha que linda essa máquina, velho Essa traseira Olha só essa traseira Que traseira braba, tá ligado? Muito braba É aquele estilo esportivo, tá? O cara botaram um estilo esportivo Na colheitadeira Ficou muito bacana isso Vamos aqui dar uma rézinha Pra gente pegar o nosso Atrelado aqui atrás, né? Pra gente fazer a colheita direitinho Vamos dar uma ré aqui Agora eu vou um pouquinho pra cá Pra entrar direitinho aqui, ó Aí, já carrega Ele vai sozinho, ó Olha que bacana O nosso transporte aí Dessa colheitadeira Muito top, velho Olha só Que show Uma coisa que Que eu achei muito bacana mesmo Foi esses Esses novos implementos, né? Que veio para o Farm Simulator Que foi muito show Esse novo caminhão aqui Que não tinha outras versões, né? Nas outras versões Só tinha um caminhão Esse aqui agora tem duas E o ruim aqui, ó É essa física, ó Olha só Eu vou acelerar pra vocês verem Eu vou dar uma curva, ó O carrinho ali atrás Como é que é? A carreta ali atrás, ó Ela tem Não tem tração, tá ligado? Não tem uma física, ó Ela tipo faz uns drifts Olha lá que louco, ó Faz uns drifts muito louco, tio Você é louco Olha o carretão aí, ó Nossa, e bateu ainda Parece que é cego, né? Parece que é cego Vamos descarregar ali E vamos começar a fazer Nosso plantio muito bacana Aí, galera Vamos estar descarregando agora Nosso caminhãozão aqui, ó Vamos abrir aqui a traseira Isso, vai descarregar a máquina agora E assim, galera Já vou começar com as informações aí, ó As atualizações que saíram para o farm Foram atualizações bem, bem, bem Bem pouquinhas, assim, né? Uma coisa que veio nova Foi a questão aí Que em dois telefones Em si, né? Dois telefones aí Que era o Samsung Galaxy S4 E o Samsung Galaxy S4 Mini Eles não estavam abrindo direito O jogo, entendeu? Então, eles corrigiram Para você aí que tem algum S4 Ou S4 Mini Você pode atualizar o seu jogo aí Ou pegar uma nova versão Que já vai estar funcionando No seu jogo aí Bem perfeito Porque ele tinha um bug Onde até ficava preto Não abria Caiu toda hora Dizia que o programa tinha fechado Então, eles corrigiram Essa pequena bug Que tinha aí Para o telefone Samsung Galaxy S4 E S4 Mini Então, agora Já está arrumado esse bug E também Corrigiu aí Uma coisa muito Que a maioria não vai usar, né? Que a maioria não baixa o original Mas Foi corrigido aí Um bug da questão de comprar O jogo na Play Store Eles arrumaram aí A facilidade de comprar o jogo Na Play Store Foi arrumada Agora está muito mais fácil de comprar E muito mais seguro Eles arrumaram E trazeram a situação aí Trazendo esse bug aí Que foi corrigido aí Muito bacana Então, vamos aqui Colher isso aqui, velho E Agora vamos começar a colher aqui Brutamente Olha só Nossa E olha a diferença Aquela máquina Naquela hora Naquela que a gente tinha Para essa aqui Essa aqui é muito bruta Essa aqui vai colher isso aqui Em dois toques Tá ligado? Olha isso Não, essa aqui é muito rápida Agora a gente faz aquela curvinha Será que pega? Ah, moleque Aí, ó Nós é o malandro das malombrages Aqui, ó Nós pilota muito bem Colheitadeira Isso é louco Aqui nós fez autoescola De colheitadeira Ah, vai pegar lá Vai pegar Nossa senhora Quase pegou Agora a gente não fez É a curva aqui, ó A gente não fez Foi a curva aqui agora Não, olha a rapidez Que a gente colheu isso aqui Vocês notaram? Olha a rapidez E quase nem encheu Quase nem encheu Tá 20% ainda Tipo Quase nem enche Tão grande Que é isso aqui, velho Vamos fazer a curvona aqui E já vamos pegar o próximo aqui, ó Olha só Mais um e já era Foram um, dois Acho que foi quatro Ou cinco Não sei Cinco no máximo, acho Mas já tá valendo, velho Isso é louco Cinco só Vamos dar a resenha Pra gente pegar Esse pedacinho aqui Que faltou aqui Aí, vamos dar Acelerar da amostra agora Pra finalizar aqui A colheita Olha só como foi rápido E deu 38% só Vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero que você tenha gostado aí As atualizações que saíram Foi a questão aí Dos dois telefones Que não estavam funcionando, né Não estava abrindo Tinha muito problema, né? Então eles já corrigiram aí A questão do Galaxy S4 S4 Mini Se você tem algum Desses aparelhos aí Você pode baixar Ou até a questão De algum Samsung aí Tipo, algum outro Samsung Que você não conseguia jogar Agora já foi arrumada Essa questão aí E também Agora foi mais facilitada A questão pra você Comprar o jogo Na Play Store Foi arrumado aí Alguns bugs Da Play Store Agora pra você Estar comprando Com muito mais segurança E muito mais fácil Então já instala o seu like aí Pra você não perder nada Já se inscreva aqui Que hoje sai vídeo Muito top Fique ligado Que se não me engano Hoje esse vídeo vai sair Umas nove e meia Dez horas E depois a uma Ou as duas horas Sai mais outro vídeo E depois as cinco Ou as seis Sai outro vídeo Então fique ligado aqui no canal Já se inscreva Pra você não perder nada Compartilhe esse vídeo Com geral É nóis Ficamos até o próximo vídeo Valeu Falou E fui